Está chegando o podcast Visionários, profissionais, líderes e organizações mais preparadas para o futuro. Visionários estreia a sua primeira temporada, A Nova Liderança, que no próximo episódio traz Kátia Tokoro. Kátia Tokoro atua como membro independente em diversos conselhos de administração, fiscais, consultivos e comitês. Mentora de startups e scale-ups e investidora anjo, considera-se uma curiosa lifelong e life-wide learner. Graduada em Engenharia Elétrica pela PUC Rio de Janeiro, com MBA e Administração pelo IBMEC e formações executivas na Harvard Business School e Singularity University. Possui 25 anos de experiência como executiva e liderança em projetos de transformação digital. Podcast Visionários, profissionais, líderes e organizações mais preparadas para o futuro. Apresentação do autor, consultor, palestrante, TEDx Speaker, André Belo. Distribuição via Spotify e principais plataformas de áudio. Um oferecimento The Human Power. Estão um pequeno passo para o homem, um grande passo para o homem, um grande passo para o homem.